Olá pessoal, tudo bem? Na atividade de arte dessa semana, nós vamos falar sobre um tema que está muito em alta, sobre a pandemia do coronavírus que nós estamos vivendo atualmente, né? Está assombrando a vida de todo mundo. Não exatamente só pela pandemia do coronavírus, nós vamos falar sobre algumas pandemias que assombraram o mundo durante a história da humanidade e como os artistas retrataram essas pandemias. Vamos lá então. Conheça as cinco maiores pandemias da história da humanidade. O coronavírus não é o primeiro causador das pandemias mundiais, então não é a primeira pandemia que está acontecendo. Vocês já devem ter estudado em outras disciplinas, né? Relembre outras doenças que mudaram os rumos da história da humanidade. A pandemia do novo coronavírus está causando medo em todo mundo. É, não é para menos. O vírus causador da covid-19 já infectou mais de 500 mil pessoas em centenas de países. Mais de 500 mil pessoas, pessoal, é muito, né? Com milhares de casos mortais. O cenário é semelhante ao que já aconteceu em outros momentos da humanidade, em que doenças se espalharam pelo mundo e causaram estragos. Conheça as principais pandemias que assolaram o planeta. Nós vamos falar de cinco. Houveram mais, tá? Tiveram mais pandemias, mas nós vamos falar especificamente de cinco. Peste bubônica, né? Ou peste negra. Ela reduziu demais a população mundial. Ela reduziu de 450 milhões de pessoas para 350 milhões de pessoas. Foi uma, assim, pandemia muito grande na época. Essa aqui, essa imagem, era da máscara que os médicos utilizavam para tratar a peste negra. Os médicos da época, eles utilizavam isso, uma máscara bem diferente da que a gente utiliza hoje, né? Os mesmos médicos, a máscara que eles utilizam hoje é bem diferente. Outra pandemia, a varíola, né? Também matou muitas pessoas. Mas a varíola, ela felizmente foi erradicada do planeta em 1980, após uma vacinação em massa. Então, a varíola, graças a Deus, nós não corremos mais o risco, né? Outra, cólera, né? Também foi uma pandemia muito grande. Gripe espanhola, outra pandemia muito grande. Ela aconteceu em 1918 e foi causada por um vírus influenza mortal. Influenza, esse nome não é comum para vocês, né? Influenza, gripe, H1N1, né? Ela já existia há muito tempo atrás. Então, pessoal, a caipirinha, ela nasceu por causa da gripe espanhola. E 5, gripe suína, H1N1. A gripe suína é aquela que a gente, nós somos vacinados, né? Conhecida como gripe suína, H1N1 foi o primeiro causador de pandemia do século XXI, né? Os outros ocorreram mais anteriormente. A gripe suína, ela ocorreu mais recentemente, né? O contágio acontece a partir de gotículas respiratórias no ar ou em uma superfície contaminada. Seus sintomas são os mesmos de uma gripe. Febre, tosse, dor de garganta, calafrio e dor no corpo. Então, a gripe suína são os sintomas de uma gripe. Aqui nós vamos ver algumas obras de arte pintadas durante as pandemias. Essa daqui, ela foi na época da peste de Atenas. Eu não falei pra vocês da peste de Atenas, né? Que foi uma pandemia muito, bem lá do passado, né? Mas essa foi uma pintura feita. Olha, pessoas jogadas ao chão, aparentemente doentes ou mortas, né? O cenário é sempre crítico, sempre de morte, de tristeza. Essa outra aqui, ó, é um cenário da peste negra. As pessoas com caixões, ó, muitas pessoas com caixões nas mãos, outras abrindo sepulturas. Olha o rosto dessa pessoa, a tristeza dessa pessoa abrindo a sepultura para enterrar, provavelmente seu ente querido. Essa daqui também, olha essa daqui, parece uma criatura alada, né? Parece a morte, né? Essa daqui também foi da peste negra. Foi uma obra de arte feita na época da peste negra. A morte, nos representa a morte mesmo, né? Que o que que essas pandemias trazem? Na grande maioria, elas trazem morte, né? Infelizmente. Essa daqui foi a gripe espanhola. Esse aqui é um casal de artistas, tá? Eles, infelizmente, os dois morreram. Tá? Ele se pintou, ele retratou ele e a esposa. E mais logo após, os dois morreram. Esse daqui, Edvard Munch, também, ele pegou a gripe espanhola, tá? Mas ele não faleceu. Ele se curou. Tá aqui todo com cobertor, né? Aparecendo mesmo uma pessoa doente. Essa daqui, esse aqui foi um desenho feito pro HIV, tá? Porque, na época que houve também a pandemia do HIV, as pessoas falavam que quem tinha HIV eram somente homossexuais, existia muita ignorância, sabe? Existia muito medo. Então, esse desenho, ele foi mesmo pra criticar a reação das pessoas. Agora, essa obra aqui, ó, esse desenho, isso aqui é um grafite. Já mostra o COVID, né? O coronavírus. Como vocês podem ver, são diversos países do mundo que estão se manifestando aqui. Eles estão pedindo ajuda, pedindo paz, pedindo pra que a doença vá embora, né? Se a gente analisar a obra, aparentemente parece que é isso. Aqui, um desenho também sobre o coronavírus, né? Um médico de máscara e asas, né? Que ele é o nosso protetor, o nosso salvador. Aqui, Frida Kahlo também, gente, de máscara. Também relacionada ao coronavírus. Um desenho do vírus, né? Do coronavírus. Vocês já estão cansados de ver essa imagem na TV. E agora vamos à atividade, né? Até então, eu falei sobre algumas pandemias e suas obras. Agora vamos lá. Depois de conhecer um pouco mais, como os artistas retrataram as pandemias ao longo da história da humanidade, agora é a sua vez de retratar o coronavírus. Então, o que vocês vão fazer? Faça um desenho que represente a nossa realidade atual. Desenhe sobre o coronavírus. Seja criativo. O artista é você. Deve ser desenhado e pintado no caderno de arte. Então, após todas essas informações que eu passei para vocês, vocês vão fazer um desenho sobre a realidade atual, sobre o coronavírus. Usem a criatividade de vocês. Cada um faça o seu desenho. Deve ser feito no caderno de arte. Não se esqueçam de pintar. Bom trabalho. Até a próxima aula.